Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim, aqui tudo tranquilo E hoje, pra quem acompanha aí, sabe que eu andei tomando um tombo né E amassou meu protetor de motor E hoje eu vou desamassar ele Pode ver que ele tem uma diferença aqui em cima E aqui ele tá bem encostado na carenagem, não deveria ser assim Então basicamente o que eu vou fazer é o seguinte Ao invés de puxar o protetor Eu vou remover e desamassar essa parte aqui Que é o que faz ele ficar amassado e pressionado contra a carenagem Pra remover o protetor tem algumas fixações Por exemplo, aqui embaixo tem um parafuso que passa dentro desse calço aqui do motor né Tem também esse parafuso aqui que vai no quadro E esse parafuso principal aqui que também vai no quadro Eu acho que são esses Eu vou remover eles Pra conseguir desentortar ali aquela parte do suporte né Bom, vamos acompanhando aí Bom, beleza Agora eu removi esse lado do protetor Que é o que eu diria que seria o lado principal Que é a parte que vai parafusada no chassi da moto né É a parte que... A outra parte é parafusada nessa parte aqui Mas essa aqui é a que vai parafusada no chassi da moto Um cuidado que eu diria que tem que ter Na hora que for tirar esse parafuso É que acima... Acima desse parafuso aqui Passa um... Uma parte do chicote da moto Então na hora de tirar tem que ter muito cuidado Eu tirei, ele tem uma presilha que vai no quadro também Eu desgrudei do quadro essa presilha Porque ele fica muito rente ao parafuso E aí na hora que você vai tirar esse parafuso Pode ser que você acabe danificando o chicote central né Então tem que ter esse cuidado na hora de tirar essa parte aqui do protetor Outra dica assim para quem utiliza esses protetores É justamente o seguinte Quando você cai e ele amassa Geralmente, pelo menos comigo as duas vezes O que amassou em si foi essa parte aqui A parte da fixação e não o protetor em si Quando tu puxa o protetor para desamassar Por exemplo, essa parte do protetor aqui entrou para dentro E tu puxa para desamassar Na verdade tu não está desamassando essa parte aqui Tu está desamassando essa parte aqui Então o ideal a fazer é o seguinte Tu remove o protetor e desamassa ela direto aqui Que é bem mais fácil inclusive Então vou partir agora para a parte que é desamassar essa parte aqui Bater com a marreta aqui para ele voltar para o lugar E tem que ter um certo cuidado né Porque ele tem uma curva aqui Então tem que ter um certo cuidado para manter essa curva aqui E vou testar agora para ver se ficou muito torto ainda Ou se dá para montar assim mesmo O protetor voltou para o lugar Eu acho até que ele voltou um pouquinho demais Eu vou dar uma olhada Eu vou botar os parafusos assim só para ver como ficou mais ou menos E essa peça aqui também deu uma entortada Então acho que eu vou tirar ela para colocar ela no lugar Ou dar uma puxada nela Aqui fica um pouco mais fácil Põe alguma coisa aqui E puxo ela E ela volta um pouco para o lugar Ficou meio pressionada aqui Ele não vai mais ficar igual o original Porque eu já caí duas vezes para um lado E agora essa vez aqui para esse lado de cá Ele já está bem avariado O ideal seria trocar o protetor Mas como custa dinheiro Não é o momento ainda Não vou trocar ainda Porém É um pouco arriscado andar sem o protetor Então eu prefiro Dar umas marteladas nele E fazer ele voltar mais ou menos para o lugar E caso eu caia Amassa só o protetor Do que andar sem e cair aí E arriscar quebrar toda a moto Então o próximo passo talvez fosse Comprar um protetor novo Mas por enquanto Vamos remendando esse aqui Nessa parte do meio aqui Realmente ficou um pouco torto Eu vou ter que colocar no lugar Mas o resto O protetor em si Ficou bem ok A batida que eu dei Eu não vou mexer muito Porque Por experiência própria É uma questão que Quanto mais tu vai mexendo Mais vai dando problema Então Consegui deixar num nível aceitável E vou deixar nesse nível aceitável Eu prendo ele aqui E é isso aí Porque se não Se eu ficar mexendo demais Ele vai acabar Eu vou Chega uma hora que tu não consegue mais Colocar no lugar Eu não sei se vai dar pra ver bem na câmera Mas esse cara aí deu uma Ele é Ele não é reto Ele tem curvatura Mas Ele deu uma bela de uma torcida Aqui nessa parte Ele deu uma bela de uma torcida aqui Nessa parte aqui de baixo Que seria no caso O lado pra onde caiu a moto Eu vou dar uma batidinha nele Pra ele voltar pro lugar também Tava contando com o auxílio de uma válvula Pra tentar trazer um pouco pra frente esse ferro Batendo eu não consegui botar no lugar Talvez eu não tenha tido tanto sucesso assim Mas ele voltou um pouquinho Eu vou tentar encaixar ele meio na força ali E fazer com que as coisas se encaixem Bom Os pontos principais Eu já fixei Que é a fixação aqui do Esporte do motor E no quadro Essa fixação no quadro Basicamente ela Ela se fixa em um dos pontos da aranha Mas não afetou nada ali Pelo que deu pra ver No quadro aparentemente também não afetou nada Parece que ficou no lugar Apesar de que aqui ainda ficou um certo Desalinhamento né Do protetor Esse protetor aqui já não vai mais Ele já não vai mais ser o mesmo né Tanto em absorção de impacto Quanto em alinhamento Inclusive Aqui nessa parte de baixo Talvez não dê pra ver na câmera Ficou um pouco desalinhado Dos dois lados na verdade Eu vou tentar colocar no lugar pra Colocar o parafuso E vou apertar aqui em cima E é isso aí Depois só dar uma lixada aqui Uma pintada Tá zero bala Pronto pra cair de novo O problema é que provavelmente Dependendo da queda Ele não vai mais absorver o impacto Como antes né Esse lado aqui vai ser um pouco mais complicado De colocar no lugar Que ele ficou Um pouquinho desalinhado E é uma parte que é bem firme Então eu vou ter que arranjar Uma forma de alinhar eles Só pra colocar o parafuso mesmo E ele vai ficar forçando o parafuso Provavelmente Mas vamos tentar dar um jeito aqui né Ó O que eu tive que fazer aqui Pra conseguir alinhar os dois furos Eu basicamente coloquei O alicate de pressão Entre as duas Entre os dois furos ali Entre os dois ferros né Eles estavam ligeiramente desalinhados Aí eu coloquei o alicate de pressão Pressionei Fiz eles ficarem Bem alinhadinhos Agora eu vou botar o parafuso aqui Espero que entre né E teoricamente Tá pronto E aí galera Pra finalizar Vou mostrar como é que ficou aí O resultado final né Do alinhamento Do protetor de motor e carenagem Esse lado aqui Tava bem encostado Na carenagem tá Quando eu caí Ele amassou Encostou Tanto que Marcou a carenagem aqui Mas Ele voltou pro lugar Esse lado aqui ficou Numa Numa distância legal Os dois não ficaram Na mesma distância Porque Muito difícil Deixar ele 100% alinhado Como era quando é novo Coloquei o acabamento Aqui pra Pra ficar bonitinho E é isso aí Pois agora é só Dar uma lixada aqui E pintar Pra ele não enferrujar Beleza? Então é isso aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau